Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Acabou o caô, o Tio Gui voltou. Vídeos diversificados e muitas lives todas as semanas. Link na descrição. Clicando lá você ajuda o meu canal e o dele também. Como vocês puderam ver, tivemos o anúncio no último Smackdown de um combate de Roman Reigns contra Rey Mysterio no Hell in Cell, válido pelo título universal. O mascarado havia feito o desafio para o chefe da tribo e tudo já estava programado para esse próximo domingo. Entretanto, com os ataques que o cachorrão fez em Dominique Mysterio, filho de Rey, parece que as coisas acabaram se apimentando. Por conta disso, Rey Mysterio não quis esperar para domingo e já lançou um desafio para o Roman Reigns essa noite no Smackdown. E o mesmo já foi aceito e oficializado, Rey Mysterio contra Roman Reigns dentro da jaula do Hell in Cell essa noite. Essa será a primeira vez desde 1998 que teremos uma Hell in Cell televisionada. Claro que conhecendo a WWE, isso pode ser apenas Starline e o combate acabar não acontecendo essa noite. De qualquer forma, a luta está marcada e se não for nessa noite, será no próximo domingo certamente. E com o combate sendo adiantado, muitos fãs criaram a expectativa disso servir para a WWE realizar algo especial, como por exemplo, Rey Mysterio campeão. Já outros confiam que, independente de tudo, o chefe da tribo seguirá sendo o cabeça da mesa. Mas e você?